Hoje o sol está a brilhar Agora vem, vem, não demore nada Vem me encontrar, vem, vem E entra na parada, vem, vem brincar Vamos à praia e mergulhar Brinca na areia e descansa Olha que onda, vamos furar Simbora nela, sem simbola Agora vem, vem Não demore nada Vem me encontrar, vem, vem E entra na parada Vem, vem brincar Agora vem, vem Não demore nada Vem me encontrar, vem, vem E entra na parada Vem, vem brincar Agora vem, vem, vem Não demore nada Não demore nada Vem me encontrar, vem, vem E entra na parada Vem, vem brincar Vem, vem, vem Não demore nada Vem me encontrar, vem, vem Vem, 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 vem Não demore nada Vem me encontrar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Amém.